Hoje você vai conhecer a história da Esther, que com apenas 8 anos, vai te mostrar como viver de bem com a vida. Brinco muito, às vezes eu tô mais pra contar caso, eu faço algumas atividades pra melhorar minha visão, uns testes, tipo, de leitura, escrita. Eu fiz 12 cirurgias no olho, passei meu aniversário de um ano no hospital. E agora comecei a ter contato com a Associação dos Cegos e vou fazer umas atividades lá. Tenho um problema com pressão alta há muitos anos, desde a adolescência. E os médicos me aconselhou a tirar. Eu nunca concordei com o aborto também. E aí a gente vai à luta, vamos ter essa criança. Acontecer a enchente de Friburgo, a nossa casa encheu de água também. E aí eu tive uma pré-câmpsea. Passei uns dias internada, a maternidade não tinha condições de sustentar as pessoas que estavam chegando machucadas. A família dele, que mora aqui, se juntou e foi buscar a gente. Assim que liberou uma passagem da estrada. Aí chegamos aqui na maternidade. Só que a pressão dela não baixasse, ela ia subindo, 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 subindo. Aí tiveram que induzir o pato. Aí tiraram ela com 27 semanas. Ficou na incubadora por 72 dias. Algum tempo depois, um mês, mais ou menos, o André descobriu que ela não estava enxergando. Eu saquei que tinha algo errado e que eu cheguei e dei a volta. Aí eu cheguei do lado dela. Foi a Estela, deu um pulo na cama de susto. Aí eu estava parado na frente dela e percebi que ela não estava me olhando. Ela estava com o olhar perdido. Suja, estrabismo. E é o que é chamar de nystagmon. Que é o olho ficar movendo de um lado para o outro. Procuramos um oftalma aqui. Ela fez exame de fundo de olho. Falou que ela estava com o que é chamado de exudação subretiniana. Nós fomos no IBOL, no Instituto Brasileiro de Oftalmologia. Passaram o final de semana inteiro discutindo o caso dela. Fizeram o olho esquerdo. Fizeram alguns procedimentos. Falaram vários no mesmo olho. Parece que o descolamento reverteu, mas a visão da retina funcionalmente ela não recuperou. Várias pessoas, médicos, até que não eram médicos, daram proibinócios assustradores dela. Disseram que ela teria dificuldade em caminhar, em comer, em fazer as coisas, em falar. A patologia da prematuridade, cada órgão pode ter uma limitação em algum momento da vida. Um dos órgãos acometidos da STER foi a visão. E a prematuridade pode levar a outras patologias também. O ambiente onde ela é criada faz toda a diferença. Então, tanto uma criança que não tem nenhuma limitação, como aquela que pode vir a ter, ela precisa ser estimulada de acordo com a sua faixa etária. E quem a gente já prevê que pode ter uma limitação, essa criança tem que ser hiperestimulada. Tudo que a família fez, tudo que proporcionou para a STER foi fundamental para ela ter hoje toda essa capacidade que ela tem. Hoje está estabilizada em 10% de um olho e 5% do outro. Às vezes ela me surpreende. Ela faz tudo sozinha. Ela é totalmente independente. Quando eu crescer, eu quero me formar em medicina e contabilidade. Comprar uma granja. Meu nome é STER. Eu tenho 8 anos e eu vivo muito de bem com a vida.